Fala meu povo bonitinho, tudo certo com vocês? Você está no canal do Igor Janssen, aqui é o Igor Janssen falando, dono do canal. Seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nada. E agora, vou dizer pra vocês que eu tô saindo do programa do Celso Portioli, o passo não é passo. De cara limpa? Exatamente. Tô saindo daqui, de cara limpa, mas vamos fazer um retrocesso? Mostrar pra vocês agora o que que vai acontecer nesse programa. Bastidores. Vamos embora produção? 3, 2, 1... Você tava falando assim, eu peguei essa gente aqui, mas eu acho que posso fazer a parte das perguntas, sem óculos, e quando eu tô pras provas, pras indicando, boto óculos, eu não tenho porra. O pai de óculos, as pessoas vão até pensar que eu tinha que ter vidas, e com uma coisa ali. Pô, cara, quero entender, mas é verdade, óculos tá combinando com look super. Parece aquele negócio rústico, dá um com o sem grau. Então, eu vou fazer uma indicando de óculos, uma torta aqui menor. Isso, meu amigo. Aí você vai, daí você vai dar uma notícia. Eu quero que vocês ligam aqui nos comentários, o que que vocês acharam desse óculos? Mulher tempo, então se você não gostou, você vai ter que assistir mesmo o óculos. Mas aí, eu já fico sabendo pra próxima, que aí eu tiro antes. Todas as provas que a gente acabou vendo que deram errado, que eu fiz, é porque eu tô com uma hênia na cervical, nas costas. Você já vai avisando o dia antigo. Mas é o meu ver depois, não vão? Vão, sábado já vem. O que eu vou ver já deu errado. Então eu quero aproveitar pra avisar também que até não fui eu que escolhi fazer. Isso. Então se a gente não sair da primeira dúvida... A gente colocou o Vitinho pra fazer a agulha, porque a gente sabe que no outro time tem a Rafaela e a Sofia. A Rafa, ela treina em casa essa história da agulha. Finge que não, mas ela chega aqui e ela nunca perde. E a Sofia é muito competitiva. Pra que todo mundo tá dando sua desculpa, eu vou dar também que a galera aqui tá usando minha juventude. Pra botar pra correr. Se eu errar, é por falta de respiração, exercício de cardio. Mas eu não tô levando em consideração a possibilidade de ganhar? Ah, eu tô acertando muito a agulha aí, pra ver o carinho de crédito. Porque se ganhar, a gente foi certo. Se a gente ganhar, a gente vai por uma parte. Se a gente perder, a gente coloca a roupa. Se a gente ganhar, foi incrível usar a minha juventude realmente pra correr. Exercício de cardio aí, tá em dia. Graças a Deus. Se a gente perder, porque a gente... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você quer o queridinho? Ah, isso é meio bonito. Isso é importante. Explica o que você é o queridinho. Eu sou o queridinho, né? Tô aqui pra trazer um pouco de queridância. O mel, o mel do queridinho. Você sabe que o queridinho tem até o Waze do queridinho. A voz do queridinho guiando o homem brasileiro do carroço do trânsito. Eu já postei no meu stories. Quem quiser baixar, vai lá no meu stories, no destaque queridinho. Eu acho que quando a gente voltar com a novela, vai se chamar em queridinho moça. Queridinho moça. Queridinho moça. Queridinho moça. As aberturas de queridinho não é uma moça. Por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara do negócio é de bola, você tem que encaixar. Gente, aqui, antes de entrar, reza um pai nosso, a Maria. Mas isso é verdade, Maria é tranquilo, você tá ligado? Eu nunca tive vídeo. Nunca foi essa prova. Qual que é essa? Vou fazer o que ali, que ele vai subir a bola. Nossa, essa eu não vou nem olhar. Eu vou fazer o que eu vou. Se eu errar, assim, umas três vezes, eu não sei. Ah, pode trocar, né? Essa, pode trocar. Mas essa tudo bem, essa tá de boa. Eu consigo. Tranquilo, a gente não me respondeu nunca. Amigo, eu tô lembrando um negócio que eu mandei uma DM pra você que você nem viu. Você nem me respondeu. Olha aí, o que o Igor Jão, você faz com os colegas de elenco? Eu tenho, assim, muitas pessoas que estão falando assim pra mim. Eu até vou falar aqui abertamente que é assim. O que que virou esse Igor? Tá todo mundo assim. Amigo, pelo amor de Deus, fala de mim. Então eu mandei uma, pessoal. Ô, amigo, você é a minha, a minha. Mandei, vai. Tá que saudade. Tá bonito. O que que é isso, gente? O que que faz? Olha que pão. Ah, meu Deus do céu. Até ontem era, tipo, igual meu filho. Se você fala assim, eu acredito. Cuidado, tome cuidado com seus elogios. Muito obrigado. Vou olhar essa DM. A produção que não tá mexendo, você sabe que é assim, né? De coração, não é uma coisa assim. É uma querida minha, na hora que eu falei. Passa a pessoa, vou mudar pro livro. Vai se fazer. Eu quero, de conquista, de galanteio. Vai falar, você que me ensinou uma coisa assim? Ah, rapaz. Ele joga. Exatamente. Isso aqui é o que Maris fez aqui, as coisas proibidas. Ele se faz de humilde, cara. Vamos falar de assunto, galera. Vamos falar de outro programa. Tem uma dica dessa prova da corda aí. Que você vai ficar no ponto do outro. Aqui é tipo rédea. É, sabe? Uma rédea. E olha que eu fiz isso. Você tem sim, tem sim. Então não é ganhando. Ele vai tomando a talão. Já sabe que se eu perder, é por conta da juventude. Eu gostei muito. Eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito, porque eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Lá na minha fazenda, você precisa ver ele com o cavalo. Era uma coisa assim, batizou a égua. Mas é porque aqui muda a configuração, entendeu? A gente, não é que a gente não sai que eu fez essas provas. Mas é porque quando bota no ao vivo, o Celso falou do outro lado. Aquela música. E o Celso, ele vai conseguir ou não vai conseguir? Aí você esquece quantas duas mais dores. Você se sente assim, um nada do nada. Alguém já fez a prova do Google? Eu já fiz. É de boa? Cara, se eu fiz, ela só pode ser de boa. Você é, juro pro Deus. Eu sou uma pessoa que eu não posso perder nada. Juro, você não consegue pegar isso ao mesmo tempo. Vai caindo. E eu já penso antes assim, esse negócio vai cair daqui a dois segundos. Eu posso evitar? Posso. Eu tenho cinco segundos pra evitar. Cai. Então, tipo, na hora que eu comecei a pegar esses cubos, eu falei. Rede nacional. Exato. Mano, quando eu ver, deu certo. Ai, que salário. Foi feio. Muito tenso aquela coisa. Se duvidar, é tão tenso num programa que de vez em quando o estúdio começa a balançar. Só pra dificultar. A prova do cubo é onde você tem que empilhar três filhas de cubos. Cubos mágicos um em cima do outro. Cada um que você vai colocando, você vai deixando mais instável, né, o negócio. Então, cara, o último eu coloquei assim, ó. Porque ele só... Voltou. Eu falei, ah! Mas eu disse uma coisa. Essa prada torta que agora a gente aperta, né, mas a gente dá. A gente encaixa o roxo. É uma mão e aí você vai apertar no botão aqui do seu lado. Na hora que você aperta, a mão vai... Já vai direto, né? Ah, é. A pessoa fica aqui, tá naqueles exames de oftalmologista pra ver. Tá vendo o balãozinho? Aí você olha. Tipo isso. Você coloca a cabeça aqui e vai... Direto. Tá faltando seu... Tá fazendo isso aí, né? Hoje vocês já estão... Hoje eu já vi dela, mas depois foi queridinho. Eu vi aqui, mas os caras ainda não... Edição, põe aí. Queridinho. Apaga, foi do Léu, mas... Queridinho. Queridinho, queridinho. Mandar um beijo especial pra Vanessinha, que é ela que tá fazendo a edição. Vanessinha. Você gravou? Ah, agora mudou tudo. Vanessinha me mandou mensagem essa semana, foi pra um grande amar ficar sem mim. Tá tudo certo. A gente vai se encontrar. Vanessinha, com muita saudade, amada. Vanessinha. Vanessinha, você tá aqui, ó, no nosso coração. Grabel, com luz. Grabel. Maquiadora, morenão. Eu já me canso de dizer pra Vanessinha que eu amo. Toda semana eu tô mandando um beijo aqui pra ela, tá vendo? Muito feliz com cheiro. Eu quero fazer um beijo na minha página no Instagram pra sua audiência. Se vocês estão assistindo esse vídeo nesse momento, para de me julgar. Eu nem sei o que é, mas eu já tô tudo vendo. Vamos lá no Instagram. Vocês indicam lá, Vitor Underline Brito. Vitor sem ser, Brito com gostei. Repete assim, fogo. Boa noite, galera. Era só esse o meu recado. Vitor Underline Brito. Aí não tem erro. Aí história divertida. E eu já tô falando de... Vitor. E dona Sônia. Vanessa. Vanessa. Vanessa, edição. Vanessa. Seguinte, você vai colocar assim, o meu Pedro Lemos Ator. E aqui embaixo, nem vou falar o que você vai... Apareceu aqui, ó. Como que é meu nome? Queridinho. Oba, queridinho, underline Pedro Lemos. Acho que deveria mudar o nome. Aproveita, mande um beijo pra toda a Sônia. Beijo, beijo pra toda a Sônia. Eu coloquei agora. Agora a gente vai falar a sério. Vão ter mais imagens agora do programa. A produção vai pegar tudo nos bastidores. Por trás das câmeras. Mesmo? Na frente das câmeras. Na frente. É porque na frente... Depende do que você tá considerando, velho. Atrasando as câmeras. Até já. Gente, eu tô muito nervosa, mas se Deus quiser a gente ganha. Já entrando aqui no set, as coisas mudaram bastante desde a última vez que eu vim. Mas mudaram muito. Olha ali, ó. Tem novas provas. Aquela prova ali. Eu vou fazer aquela prova da bomba. Eu tô com medo. Tô com medo de fazer aquela prova da bomba. Pessoal, só uma dúvida. Essa prova da bomba aí é muito difícil? É. Diz que... É difícil. Mas então conta, gente. Sou eu que vou fazer. Vocês ainda botam essa pressão. Ah, meu Deus. Primeira vez que eu tô esperando depois de milênios. Quanto tempo, meu Deus do céu. Maravilhosa. Bingo. Bingo. Vamos começar. Demais. Reencontrar com a galera da Poliana é incrível. Ainda mais um alto astral desse tipo. Podemos, tá de volta, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente... Negativados. Negativados. Isso é muito importante. Já estamos aqui preparadíssimos. Vitor, o que foi da primeira prova, Vitor? Gente, eu faço desculpas de todos vocês. Vitor tá até agora respirando fundo aqui. Elas ganharam. Vamos ver como é que vai ser o resto da prova agora. Olha esse time. Nossa. A gente fica trêmulo até de olhar. Salsão ali, já se preparando pra voltar. Agora, ó, aparecendo um merchan. E a gente fica aqui. Feliz. Tô saindo pra dar certo. Vamos torcer. Não vai ser uma coisa que é o seguinte. Responde ou paga? Paga. Paga o quê? Como é que você tá pensando que eu vou poder pagar? Você não sabe o Pix? O Pix veio aí pra inovar, cara. Manda um Pix pro Salsão. QR Code. QR Code já era.